Olá alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Adam e hoje nós estudaremos uma questão da Unicamp, galera, olha só, vestibular Unicamp 2011. Eu vou ler a questão aqui com vocês, acompanhem aqui na lousa, tudo bem? Um engenheiro precisa interligar de forma suave dois trechos paralelos de uma estrada, como mostra a figura abaixo. Para conectar as faixas centrais da estrada, cujos eixos distam de metros um do outro, o engenheiro planeja usar um segmento de reta de comprimento X e dois arcos de circunferência de raio R e ângulo interno α. Bom, existem duas questões aqui dentro dessa atividade aqui da Unicamp 2011. Bom, vamos lá, a letra A. Se o engenheiro adotar α igual a 45 graus, o segmento central medirá X igual a D raiz de 2 menos 2R, raiz de 2 menos 1. Nesse caso, supondo que D igual a 72 metros e R igual a 36 metros, determine a distância Y entre as extremidades dos trechos a serem interligados. Y. Quem é Y? Y é A, olha só, A mais, olha só, B e B. Então, Y é igual a A mais 2B. É bem tranquilo, não é? Eu tenho esses dois triângulos aqui semelhantes entre si, eles são iguais, olha só. R, R hipotenusa, catetos aqui C e B, catetos C e B. Íngulo reto, tudo bem? 90 graus, então eles são iguais. E a gente tem esse triângulo maior aqui, galera, olha só, H, X, A. Vamos trabalhar em cima de 2, então. Por quê? Porque os menores são iguais. Bom, vamos lá. Eu apliquei seno e cosseno nos dois triângulos, galera. Por quê? Aplicando seno e cosseno, a gente consegue isolar, olha só, H, A, B e C e trabalhar dentro dessa igualdade aqui, tudo bem? Vamos lá, então. Olha só, triângulo TVQ, triângulo TVQ. Olha só, seno de alfa, pessoal. Quem que é o seno de alfa? Olha só, seno de alfa, H sobre X, não é? Olha só, H, cateto oposto, sobre hipotenusa, H sobre X. Isolo H, H é igual a X vezes seno de alfa, tudo bem? Cosseno de alfa no triângulo maior é igual a A sobre X. Olha só, cateto adjacente sobre hipotenusa, tudo bem? Isolo A, A é igual a X vezes cosseno de alfa. Galera, olha só, trabalhando o triângulo Q1PQ. Triângulo Q1PQ. Seno de alfa, pessoal, olha só, B sobre R. B sobre R. Isolo B, B é igual a R vezes seno de alfa. Aplicando agora o cosseno nesse mesmo triângulo. Cosseno de alfa é igual a C sobre R. Olha só, isolo C, C é igual a R vezes cosseno de alfa. Tudo bem, galera? Olha só, vamos trabalhar agora em cima dessa igualdade e descobrir o Y, hein? Y é igual a A. A gente já sabe o A. A, galera, olha só, é X, Y é igual a X vezes cosseno de alfa, vezes cosseno do ângulo alfa. Agora, olha só, mais 2B. Quem é o B? No triângulo menor, B é igual a R vezes seno de alfa. Tudo bem, galera? Então, é 2 vezes R vezes seno de alfa. Pessoal, olha só, trabalhar com esses valores aqui é bem tranquilo. X é dado do exercício, D é igual a 72 metros. E alfa é para a gente atribuir o ângulo de 45 graus. Ok? Isso é dado do exercício. Bom, se a gente trabalhar em cima dessa igualdade, a gente vai encontrar o seguinte. Y é igual a D, olha só que tranquilo, raiz de 2, vou colocando direto aqui para vocês, hein? Menos 2R vezes, olha só, raiz de 2 menos 1, vou fechar o colchete, vezes cosseno de alfa, cosseno de alfa, mais 2R vezes seno de alfa. Tudo bem, galera? Se vocês deduzirem essa igualdade, vocês sabem o D já, bem sabem os cossenos do ângulo alfa, que é 45 graus, vocês vão encontrar Y é igual a 72 raiz de 2. Essa é a distância das extremidades. Tudo bem? É isso. Vamos para o exercício B agora. Galera, ele já deu que D é igual a 90 metros, alfa é igual a 60 graus e R é igual a 36 metros. Galera, quem que é esse D? Olha só, D compreende o H, olha só, D é o H, mais R menos C aqui em cima e R menos C aqui embaixo. Quem que é esse R menos C? Galera, olha só, R grandão aqui, Czinho pequenininho, não é? Então, R menos C, eu tenho esse valor aqui, olha só, eu tenho essa distância, tudo bem? Então, eu tenho R menos C aqui embaixo e R menos C aqui em cima. Logo, D é igual a H, olha só, vou anotar aqui, D é igual a H, mais 2 vezes R menos C, tudo bem? Olha só, voltando aqui para os nossos senos e cossenos dos triângulos, eu sei H e sei C também, não é? R é dado do exercício, D também é dado do exercício. Tá legal? E olha só, olha o X aqui, olha só, para a gente descobrir ele. Vamos lá, então, vamos substituir esses valores. Olha só, vou manter o D aqui. D é igual a H, quem é H? H é X vezes seno de alfa, mais 2, R menos C. Galera, olha só, R menos C. C é igual a R cosseno de alfa. Agora, lembrando que alfa vale 60 graus, hein? Olha só, bem tranquilo de trabalhar em cima dessa equação. Olha só, D é igual a 90 metros, não é? Eu vou substituir aqui, hein? 90 metros é igual a X vezes seno de 60 graus, mais 2, olha só, R. Quem que é R? 36 metros, não é? Dado do exercício. Menos 36 vezes cosseno de 60 graus, que é o nosso alfa. Tudo bem? Se vocês isolarem o X aqui nessa equação, vocês vão descobrir que X é igual a 36 raiz de 3. E essa é a resposta do exercício aqui da letra B. Tudo bem? É isso, até a próxima.